E ae seus caçadores de capivara, como é que vocês estão? Belezeira? Após acordar aqui com o nosso Wald's Gladeson, vamos em busca do quarto. Eu já nem lembro mais. Bom, eu dei uma olhadinha aqui nas interwebs, pra ver onde tem as árvores, pra mim poder pegar umas frutas e templos também, pra poder aumentar o nosso HP. Achei um aqui pertinho, então vou aproveitar e pegar já. Depois a gente vai atrás dos colossos. Os colossos, eu não estou procurando a localização entre eles, então se eu me perder, me desgurpem. E também acho que perde um pouco a graça. O legal do jogo é você descobrir onde estão os colossos e tal, e como matá-los. Aqui tem a arvorezinha que eu tinha visto lá no vídeo. Não sei se não é onde estão as frutas delas. Aqui tem uma jaca. Rapaz! Há, olha só. Parecia a dupla. Não tem outra. Aqui tem outra. E ali é, tem mais. No vídeo que o cara fez lá, ele só conseguiu pegar duas, acho que ele não viu que tinha uma grudada ali. Será que tem mais? Rapaz! Tem fruta pra caramba aqui! Muito bom, cara! Melhor árvore do jogo! Não tem mais nada aqui? Nossa, tô feita! O cara achou duas aqui só! O que eu realmente preciso são as lagartistas de rabo branco. Eu sei que tem uma aqui pertinho. Depois eu vou dar uma olhada no YouTube também. Onde tem a localização dos outros templos. E aí Tchau, tchau. Você ai! Para de fugir! Ah, você me enganou! Mentira! Já morreu, né? Isso! Vou aproveitar para dar uma salvadinha aqui, né? Vai que... Vai que é buga! Cadê? Aqui! Muito bom! Agora vamos atrás do nosso colosso aí, que a gente já deu uma poupadinha no nosso personagem. Agro! 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 Nem sei se é pra cá que a gente tem que ir, mas... Foda! Agro! 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 Mulher! Vamos lá, Pocotó! Caraca, onde a gente veio? Não foi daqui não, velho, foi não, mas ali tem uma árvore. Nossa, outra lagarta, velho, vem cá, vem cá, vem cá, aí, para, para, aparece aí de novo. Boa, tem frutas, tem, tem, nossa, vai cair lá embaixo o negócio. Vai dar uma merda. Não estou nem aí. Rapaz, rapaz. Valeu! 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 Vai estar muito fodido agora para achar o caminho de volta, velho. Valeu! Frutas, cadê vocês? Tem um ali? Será que tinha? Como é que você veio para cá, bichão? As outras aroiadas aqui. Não estou conseguindo ver muito bem, não. Guardo os dogs latindo aqui na rua de casa. Será que você quer? Ah, não, é a Cali. apareceu! Aqui, ó. Não, não! Neste arvorezinho aqui não tem nada? Não! Agro! Agro! Esse Knight está muito ferrado Opa, tem uma coisa aqui, tem um templo aqui Tem bicho aqui, será? Não achei nada não, então vamos embora Essa é a direção que a gente tem que ir Como? Como chegaremos lá? Eu estou na verdade, eu não vou mexido Tem que dar a volta aqui, provavelmente. Caraca, olha a minha parte de HP, como é que já está grande. Não consigo nem centralizar o cavalo na tela. Esses lagartichos de rapo preto não dá nada para a gente, então nem compensa matar. Alibaba. 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 Não faz isso comigo não! 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 Ah! Não faz isso mesmo! Não faz isso mesmo! Não faz isso mesmo! Bora! Exploramos demais já! Não faz isso mesmo! Alibaba! Tinha! 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 Naquela direção... O meu lugar é o sol Só vou Não tem nada, vou ter que atravessar isso mesmo Não lembro se na versão original do PS2 Tinha essa barra do canto direito meio acinzentada Você é do emulador Embaixo também fica um pedacinho Ah não, tem outra árvore Tem que fazer oh Tô feita vai Não é nada, né? Bom, chega, chega... Espero que esteja melhor que o BNR. Está reto aqui. Eu não fiz nada ainda. Que pariu, monta montanha. Tomei no zóio literalmente. Não posso até achar uma flecha aqui no meio dessas montanhas. Não tem uma flecha aqui não. O bichinho aqui. Ok. Tomei no zóio literalmente. Nem vou ali senão. Acho que encontramos um caminho aqui. Muito louco o som do vento, cara, no jogo. Fica para a direita aqui o negócio. Nesta direção. Só que não sei se tem que entrar ali. Putz grila, velho. Será? Putz grila, Nilce. Tomei no zóio literalmente. Cadê a cutscenezinha, gente? Cadê a cutscenezinha? Cadê a cutscenezinha? É aqui mesmo. Cadê a cutscenezinha? Sério? Vou ter que dar todo esse rolê? Tô com medo, nossa, aqui tem as barbinhas Pensa num bicho chato, velho Ufa Olha o bicho vindo, as barbinhas ali que eu falo Chato, viu? Sai correndo Viu o negócio que eu tava lá Não vai enxergar nada nesse escuro Esse é o lugar que eu tenho que lutar com ele Valeu, agro Nossa, ela sempre sobe muito no final Eu sei que eu tenho que entrar num lugar e sair por outro Vou poder pegar a barbinha dele que ele vai me procurar Não vai enxergar nada Não sei onde você está olhando Valeu E aí E aí E aparece, só abro o pixel aqui que eu estou estrafando. O que é que eu estou estrafando? Vamos lá. Será que dá para subir aqui nessa parte dele? Acho que não. Acho que tem uma marca nele ali primeiro. Tá atacando agora. Não. Vamos ver se deu certo agora. Mas acho que houve uma marca no bicho ali que dava para atirar para a flecha. Tchau. 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 Não dava, não tinha pelo nenhum ali. Subi naquela parte de trás dele. E aí? E aí? O que é isso? Como que eu vou alcançar a traseira dele? Agora, agora, agora! Gruda! Não acredito nisso, velho! Mano, que bicho puro meu carinha, velho! The books on the table Vou montar meu cavalo Pode ser Não consegui, velho! 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 O que é isso? Respira Vou enxergar um pouquinho Para de apoiar Caramba 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 E lá vai o banhaneiro Contra-lhe no toro bravo Ele segura no seu pedo Enfia a espada no seu cron Eeeeee, foi complicadinho esse aqui, porque eu não lembrava o que tinha que fazer, tive que olhar a dica lá Mas, mais uma vez, o dia faz salvo, graças ao Robert Zaldo, bem enganada, que eu nunca lembro o nome Bora entrar em coma de novo, por causa dos meu jeans preto ai Até esse vídeo vai ficar grande E as sombras nos trouxeram novamente, para o lugar, para o nosso templo, depois de mais um dia chapado, mais uma estátua quebrada A próxima voz Alinhamos o cavalo, que legal Opa Tenha que te for isso Cai Ixi, vai ter lago agora Não é uma tarefa fácil Que é nóis fi Então galera, muito obrigado para quem assistiu Espero que vocês tenham curtido Dá uma espadada aqui na mina Pô, tudo de ferro Cavalo de ferro, blindado Uma flechada aqui na cara da jurema Eita masqueira Então é isso pessoal Espero que vocês gostem Deixe um comentário ai Ou não E muito obrigado Para quem tem paciência Então valeu Falo Tchau 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 Tchau